Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, rei. Nem do Edito, que assim nasce antes, três vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, sabe rei, que além dos medos e dos persas, que nenhum Edito ou decreto que o rei estabeleça pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente servas, que ele te livre da cova. Quantos creem que Deus tem o poder para te livrar da cova? Amém! Amém! E sabe, nós passamos a vida inteira sendo colocados em covas. Nós passamos a vida inteira sendo afrontados. E mediante as lutas e tribulações da vida, nós temos o costume de pensar, Deus não está me olhando nessa prova. Mas todas as vezes que Deus permite que eu e você entremos em um deserto, ou até mesmo dentro de uma cova, Ele está dizendo, aguenta firme. Aguenta firme. Amém! Porque é o mesmo Deus que permite você entrar, é o mesmo Deus que ordena que você saia. Eu não sei se você está dentro de uma cova, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Adore o nome do Senhor aonde você estiver. Na situação que você estiver. Porque o Senhor vai enviar um anjo dentro da cova e vai te livrar. E os leões não terão poder nenhum contra a sua vida. Daniel é levado junto com os seus companheiros para a Babilônia. Ali eles enfrentam o desafio de uma nova língua, uma nova terra, uma nova cultura. Mas eles sabiam exatamente em quem eles confiavam. E a quem eles serviam. Depois de o rei constituir príncipes para governar o reinado, afinal, eu sempre costumo dizer, um rei jamais pode governar só. Daniel se destaca entre um dos presidentes, a qual são levantados para governar. Mas como sempre, quando a gente se destaca em alvo, nós sempre somos alvo de flechas. Então, todas as vezes que vocês se destacarem em alguma coisa, se prepare. vai ter flecha e vai ter seta a vida ao teu encontro. Só que o que te conforma é que tu tem um Deus que coloca um escudo na tua frente. e ele não deixa que as setas se atinjam. Estava lá Daniel cuidando do seu trabalho? Os invejosos olham para ele e dizem, nós precisamos encontrar uma maneira de acabar com esse homem. Esse homem, tudo que ele faz dá certo, tudo prospera, o rei gosta dele. Vamos procurar uma ocasião para nos acusar. Mas eles procuravam incessantemente, incansavelmente, e Daniel sempre fechava todas as brechas, porque o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro crente não, porque crente até o diabo é. Eu e você não devemos ser crentes. Nós somos servos. Servos filhos de Deus. Ele, como um bom servo de Deus, fazia o seu trabalho. Ele louvava ao Senhor. Ele adorava a Deus no seu trabalho, com tudo que ele fazia. Ele fechava as brechas, e os seus acusadores não encontravam de que acusá-los. Então, eles não se conformam, se reúnem e dizem, vamos procurar. De alguma forma, a gente vai achar uma coisa que a gente consiga atingir. Então, eles se reúnem, vão até o rei e dizem, rei, nós achamos por bem que o Senhor faça um decreto, que durante 30 dias dentro do teu reino ninguém possa se dobrar ou pedir coisa alguma a outro Deus ou a qualquer outra pessoa que não seja o Senhor. Ah, isso enche o coração do homem. Enche o coração do homem quando as pessoas começam a se curvar para ele. É ou não é? Quando as pessoas começam a se curvar para o homem, o homem fica cheio de ego. E o ego acaba com a vida de qualquer pessoa. O rei lança um decreto e sela com o anel real. Durante 30 dias, ninguém podia orar naquele lugar. Mas o servo de Deus que ele escuta aquele decreto que o pastor Adamares a Bíblia diz que ele tinha uma casa onde tinha um andar em cima e a casa dele tinha janelas que dava para todos os lados. Olha para o seu irmão e diga, se a sua vida é uma casa e ela tem janelas que dá para todos os lados. Daniel sobe no primeiro andar, dobra o seu joelho e começa a adorar o Senhor. Imagina o que Daniel dizia, Senhor, foi tu que me trouxe para este lugar. O Senhor me trouxe do meio dos cativos e me colocou aqui. Tu sabes que eu não posso cumprir com este decreto. Faz alguma coisa ao meu favor, Senhor. O verdadeiro cristão ele não vai contar os seus problemas para o seu vizinho. Ele não vai contar os seus problemas para o seu melhor amigo. O seu cristão se ajoelha e vai contar. O verdadeiro cristão vai contar para Jesus. Daniel estava lá de joelho e quem estava observando ele a Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E sabe qual é o foco das testemunhas? É acusar a mim e a você. É procurar uma maneira de nos acusar, de nos apontar ou até de nos envergonhar. Quando eles têm que Daniel está de joelho eles dizem, opa! Agora a gente tem como acusar este homem que diz que é servo de um Deus desconhecido. eles foram até o palácio do rei e dizem, ô rei! Não foi o senhor que trouxe aquele homem chamado Daniel lá de escravo de Judá? Olha, Daniel era presidente mas eles se referem a Daniel como que ele era no passado escravo. Vou te dizer uma coisa. Alguém pode não reconhecer o que você é. Alguém pode não reconhecer a unção de Deus na tua vida e tratar você simplesmente como um escravo mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai fazer os teus inimigos olharem para você como diz o livro de Apocalipse e se curvarem e reconhecerem que tu tem um Deus que peleja pela tua vida. eles correm até o rei e eles vão na verdade levar uma fofoca o rei entristece o coração e ele amava Daniel mas ele havia lançado um decreto que não podia ser revogado segundo a lei dos medos e dos persas então o rei com o coração entristecido manda buscar a Daniel e é preparado a uma cova onde havia leões famintos dentro dela olha pra mim pessoas que entraram por esses portões nessa noite estão na mesma situação que Daniel esteve mas o Senhor manda te dizer está chegando a hora de você pra cá na terra está chegando a hora do teu Deus se levantar ao teu favor ele vai pra cá ele vai pra cá oh aleluia Daniel é trazido é a pergunta que o rei faz pra ele é Daniel é verdade que você se ajoelha três dias e ora ao seu Deus o cristão sempre deve falar a verdade Daniel diz é verdade olha Daniel tu vai ser lançado nessa cova mas que o teu Deus a quem tu continuamente serve que ele te livre da cova dos meus olha pro irmão que está ao teu lado olha dentro do caroço no olho dele diz o seguinte o teu Deus a quem tu continuamente serve ele vai tirar você da cova dos leões aleluia 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 a bíblia diz que Daniel é trazido e relançado dentro da cova mas não era suficiente porque os inimigos queriam mais é trazido uma pedra grande e é colocada na boca da cova Daniel não tinha pra onde ir como você não tem pra onde ir mas o teu Deus estava encurralada mas ele está quebrando o arco do teu inimigo nessa noite Deus está indo na tua frente ele quebra o arco e a lança e ele diz pra que não temas porque eu te dou eu te dou vitória em três causas nessa noite o rei chama os presidentes os príncipes e diz selem a pedra também todos os inimigos de Daniel selaram a pedra mas é exatamente aquele que selou a pedra e colocou você dentro da cova que Deus vai mandar chamar e pra assistir o que Deus está fazendo na tua vida vai assistir de camarote a bíblia diz que Daniel fica lá o rei se retira estou acabando queridos e durante a noite inteira o rei ficou embustiado ele não conseguiu ouvir música não quis comer porque ele sabia que um inocente estava dentro da cova mas o meu Deus e o teu Deus é o Deus que trabalha quando eu e você somos inocentes ele cria uma estratégia pra nos dar vitória aleluia amém lá de madrugada amém lá se vai o rei em direção da cova e o rei grita Daniel será que o teu Deus livrou você livrou você da cova dos leões será que o teu Deus a quem tu serves querido ele vai te livrar da cova dos leões Daniel grita lá de dentro ele diz o rei vive eternamente o meu Deus enviou o seu anjo fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum dano porque foi achado inocência em mim o coração do rei se alega o rei manda chamar todo o povo do reino inclusive os príncipes e os presidentes olha pra mim quem te humilhou quem acredita no teu chamado não vai morrer mas ele vai viver pra ver o que Deus vai fazer amém estavam todos na boca da cova não o rei diz tira a pedra tira a pedra quando a pedra é tirada querida o rei diz Daniel vem para fora olha fica de pé por favor olha pra cá é isso que o teu Deus está fazendo contigo nessa noite sai para fora da cova que te lançaram sai para fora da cova que te colocaram porque o decreto que fizeram contra ti eu e o teu Senhor estão quebrando aleluia glória a Deus aleluia Daniel sai animado se fosse eu tinha saído a glória Jesus é bom o rei diz olha vão buscar aqueles que lançaram Daniel aqui dentro vão buscar os fofoqueiros vão buscar a família deles também lançem eles dentro da cova uma vez eu gravei uma palavra do dia com esse tema disseram que eu estava maldiçoando o povo eu não estou maldiçoando a bíblia diz que os inimigos de Daniel foram lançados na cova e antes mesmo que eles caíssem dentro dela os leões rasgaram tudo o teu Deus está quebrando o decreto do homem sobre a tua vida e ele está lançando o decreto divino onde nada nem ninguém vai poder atrapalhar é chegando a hora de Deus brandar ao teu favor aleluia Deus sabe que você tem enfrentado muitas afrontas mas você não veio aqui somente por causa da palavra do dia você não veio aqui para me ver nem por causa do convite da irmã Lurdinha você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe para dizer hoje eu estou quebrando o cativeiro tirando a pedra da cova e fazendo uma coisa nova na tua vida aleluia muitas vezes nós nos sentimos encorralados nós andamos para um lado e para o outro e nós não sabemos para onde ir mas o meu Deus manda te dizer uma coisa você não precisa ir para lugar nenhum rei Jane você pode ficar exatamente onde Deus te colocou porque hoje ela está fechando a boca do meu Jesus manda te dizer a vitória é tua eu estou entrando com providência eu estou quebrando toda calúnia e todo julgo e eu assino este documento para ti ninguém vai te tomar o que é seu a terra é tua a única coisa que você precisa fazer sabe o que é adorar 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 aleluia levanta a sua mão porque o arco se quebrou pastor o senhor manda dizer que ele está trocando os sapatos dos teus pés eu estou falando de sapatos espirituais o senhor diz que hoje toca nos nervos e nos ossos dos teus pés também eu não estou vendo os teus pés ele diz que tinha um cansaço nas tuas juntas havia uma pequena inflamação e Deus está tocando o senhor fura os dedos os nervos os ossos e a sola dos teus pés o arco do forte se quebrou os carros do fogo foram queimados mas você vai ficar de pé e vai sobreviver nenhum filho do teu cabelo vai ser tocado porque Daniel não morre dentro da cola fica de pé fica de pé fica de pé você quer ir para vender serenina eu não estou falando de dinheiro porque eu não prego dinheiro eu não prego para agradar ninguém eu estou falando das coisas que viram em cima eu estou falando do reino de Deus eu estou falando do som natural que viram em cima e desce sobre a nossa vida e nos empaquita e sobre as nossas necessidades se tu crer levanta tuas duas mãos para cima porque este é o momento que o Senhor Ele está derramando um som sobre você Deus está derramando um som sobre a sua vida nessa noite aonde você ficará de pé você vai bradar e dizer o meu Deus Ele enviou um anjo Ele fechou a boca do leão e eu sobrevivi Ele fechou a boca do leão e eu sobrevivi se tu quer jogar tua mão para cima e começa a adorar porque Ele está derramando o som sobre as tuas mãos eu não sou de restauração se não derramada eu não sei com qual enfermidade você entrou aqui mas eu quero declarar sobre a tua vida agora em nome de Jesus aquele que me resgatou que você está sendo curado agora você vai voltar no médico você vai fazer o exame e vai testemunhar receba a sua cura receba o seu milagre cada barra sou foguário coração seja curado agora e sejam curados agora sai que não seria vai embora problema dos ossos vai embora depressão, angústia, medo, enxunha em nome de Jesus é o medo que você vai embora segura a mão do teu irmão segura a mão do teu irmão e aperta o pé alguns de vocês vão sentir a mão esquentar os pés esquentar a cabeça esquentar a coluna esquentar não se preocupe é normal é o som de Deus sendo derramada sobre a sua vida é o som de Deus sendo liberada sobre a sua alma e corpo nessa noite comece a adorar comece a adorar ao Senhor ergue a sua adoração ergue a sua adoração durante um minuto eu gostaria que você somente adorasse o Senhor do jeito que você souber com o choro com a aleluia com glória com o fundo não me importa apenas adore a Ele adore o Senhor está entrando na peleja é Ele que guerreia as tuas causas oh, é Ele que peleja por ti nessa noite eu ouço barulho de carros e cavalos de fogo que estão aglantando sobrevoando o teto deste lugar são os anjos do Senhor que estão vindo perejar pela tua vida seja restaurado agora seja renovado agora seja cheio, cheio, cheio da presença de Deus eu não estou falando nada porque Deus está trabalhando eu estou tendo a visão de uma asa muito grande que está sobre este lugar Deus está dizendo que a mão dEle está sobre nós e todos que entram aqui receberão o sinal da visitação de Deus do milagre de Deus só mais um minuto que Ele está trabalhando Espírito Santo eu quero apresentar Senhor todos os teus filhos que agora quebraram o coração na tua presença assim eu como ministra de Deus na terra como embaixadora do reino de Deus eu declaro sobre eles agora o tempo eu declaro que a cova seja aberta Senhor que os teus filhos saiam para fora saiam para fora porque é tempo de viver o novo tempo é tempo de viver as promessas do Senhor saia para fora em nome de Jesus saia para fora saia para fora aleluia 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 vamos acabar? Chega segurada na mão do teu irmão Que nós vamos acabar Vou acabar com esse louvor Você vai fazer uma filha do jeito que eu prometi Eu vou ungir você Você crê que você está sendo abençoado nessa noite? Você crê? Então você vai encher o seu pulmão E você vai cantar comigo E você vai dizer Eu quero navegar nas águas do Espírito Eu quero navegar nas águas do Espírito 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 Que desce como fogo Vem com o vento e costes E enche-me E de novo Vamos cantar eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito Não mais te lembrarei As dores que passei Eu adorarei ao Deus da minha vida Ele confia em Deus Ele confia em Deus Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação É glória É glória Espírito 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 Estou na igreja Espírito 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 Que desce como fogo E enche-me E enche-me E enche-me Espírito Espírito Por favor Faça uma vira Não vale a pena Mas eu vou fugir Todos vocês Junca os pastores Nós vamos declarar Sobre a vida De vocês E essa noite Eu adorarei O meu Deus Já me ouvi Todos me estouraram a palavra Eu faço uma fila Eu me confio Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Jesus, nós levantamos nossa mão para o céu Mas que não seja a nossa mão Mas a do Senhor Abençoe a cada missão Nesta palavra do dia Abençoe a cada ouvinte Cada pessoa que chegou aqui essa noite Nós acertamos mesmo Sobre elas em nome de Jesus Por favor, pastores Isso Espírito, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Que me compreendeu Corte, corte Sempre uma explicação Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei